Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Real World no canal. Fazia tempo, já que eu não gravava nenhuma série do jogo, eu estava meio, vou falar a verdade, eu estava muito desanimado com o jogo. O jogo estava muito dependente de mod, tudo que você ia fazer precisava do mod, 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 tudo mod. E aí isso desanima um pouco, porque parecia que o jogo estava meio largado e realmente ele ficou um tempão sem atualização, sem nada. E aí do nada agora os caras, tum, taca aí uma atualização de graça, atualização 1.1, que colocou várias coisas no jogo, animais e outras funções para melhorar a interface dos mods e tudo mais. E na sequência já lançaram a DLC junto, essa DLC que parece ser bem bacana, essa aqui ó. Opa, peraí que eu cliquei fora aqui. Essa aqui ó, realeza né. Adiciona várias coisas no jogo, várias quests, agora os mecanoides constroem bases, mano, tem uma infinidade de coisas. Eu li meio por cima assim os patch notes, mas eu não quis tirar muito da surpresa do jogo, que eu queria jogar e ir vendo essas coisas. Tá, então eu convido vocês para me acompanhar nessa série e iniciar uma nova colônia aqui para a gente ver essas coisas aos poucos. E descobrindo, tá, eu não sei absolutamente assim nada, eu só vi o que está escrito lá na página da Steam, tá, dos títulos reais. Mas, né, agora você tem os títulos, né, tem as quests da realeza, tem os mecanoides, agora eles têm quests também, eles constroem bases e tudo mais. Tem uma nova trilha sonora, né, que eu sempre reclamava da trilha sonora do jogo, que era muito fraca. Agora parece que deram uma melhorada aí na trilha sonora do jogo, mas beleza, vamos lá. Vamos iniciar uma nova colônia aqui. Eu estou sem nenhum mod, tá, todos os mods estão desativados, a gente vai ver o jogo, como é que ele está agora, Vanilla. Tá, só fica ativado aqui o modo realeza, né, e o padrão, né, que é o core. Tá, mas eu não quero colocar nenhum mod, eu não quero estragar a experiência aí do que os desenvolvedores fizeram pra gente, tá. Tem muita coisa que não vai estar traduzida, porque acabou de sair a DLC, né, então, beleza, vamos lá, sem mais falatório. Vamos iniciar uma nova colônia. Eu quero ir de tribo perdida, não quero ir de pouso forçado não, porque eu acho pouso forçado muito fácil, eu quero ir de tribo perdida. Quem sabe mais pra frente a gente faz um de brutalidade nua, né, depende aí do engajamento aí do pessoal na série. Vamos ver. Então, eu tô querendo fazer um negócio aqui diferente, pra gente ver o que que acontece, tá, depois a gente muda, a gente põe mod e tal, tudo mais. Mas eu quero fazer aqui um range aleatório, impiedoso, com tudo aleatório mesmo, vou deixar aqui do jeito que tá, gerar. Agora mostra aqui os mods instalados e os conteúdos oficiais, tá. Eu vou clicar aqui em selecionar local aleatório, pronto, vai ser aqui, não vou escolher, tá, não vou nem olhar onde é, e vou pro próximo. E aqui os... Os meus sobreviventes... Caramba, esse cara tá com 36 anos e já tá com essa entrada aqui, mano. Tá zoado, hein, tá zoado. E eu também não vou escolher os meus primeiros, vai ser tudo aleatório, eu vou deixar do jeito que tá aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Espero que dê bom. Eu quero ver como é que tá a aleatoridade do jogo, tá. Os deuses estavam muito... Olha, já tô vendo que eles implementaram aqui um... Um que era um mod, né, que é mostrar a barrinha atrás aqui dos colonos aqui, pra ver como é que tá o humor deles. Isso aqui era um mod, né, tá vendo, eles incluíram no jogo, interessante. Os deuses estavam muito irritados, as máquinas sanguinárias vieram à noite, elas varreram a sua aldeia, cortando e queimando o seu povo com suas lâminas e fogo infernal. Somente uma parte do seu povo escapou. Agora, depois de uma viagem angustiante, a pé, sem amigos e sem... Ah, sem... Desculpa. Sem amigos a quem recorrer, você deve construir uma nova casa na região selvagem, como seus antepassados fizeram. Ok. E começa essa musiquinha. Vamos dar uma pausa aqui? Deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui em volta aqui, mano. Deixa eu ver. A musiquinha já mudou! Até que enfim, né, mano? Colocaram uma trilha sonora a mais no jogo, ó. Já tem uns... Uns múfalos ali. Que isso? É um templo? Grand Stealing. Não sei o que é. Dinocerontes. Ibex. Uma puma aqui. Será que tem algum dos animais novos aqui já? Ah, curti a musiquinha, mano. O que que é isso? Large Stealing. Calcário. Qual será a função dessas coisas aqui? Informação. Descrição. Descrição. Ah, tá. Realmente é um túmulo, né? É tipo um... Um marco, né? Deve estar escrito o nome das pessoas ali. Alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver. Aparentemente não tem mais muita coisa que eu tenho. O que é isso? Coluna de calcário. Ok. Tem um vaso aqui também. Que eu não... Uma urna de aço. O que mais que tem? Tem os Bumalupe aqui. Doidinho pra explodir alguém. Os Múfalos. Beleza. Tá, vamos ver. Tenho cinco caboclos aqui. Quantidade razoável de comida. Eu vou primeiro arrumar os trabalhos deles. Vou colocar a prioridade manual aqui. Eu vou acertar. Eu não sei como é que tá os trabalhos deles. Mas eu vou acertar aqui. E assim que eu terminar eu já retorno. Bom, então retornando. Eu meio que coloquei aqui os trabalhos já deles aqui mais ou menos aqui. Não sei se eu vou deixar assim por enquanto. Mas vou colocar aqui na faxina. Dois aqui. E dois aqui. Nosso pesquisador. Beleza. Tá tudo certo. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Eu tenho que começar... Eu não vou usar nenhuma estrutura que tem aqui em volta. Ó, tem aço aqui. Aço compactado. Eu vou começar fazendo com árvores mesmo. Deixa eu ver aqui. Arquiteto. Acho que eu não tenho nada pra ver aqui de novidade. Porque eu tenho que fazer as pesquisas, né? É, eu não tenho ainda. Como é que tá minha aba de pesquisa aqui? Pesquisa. Deve ter bastante... Ó, mudaram um pouco aqui a aba de pesquisa. Como é que eu rolo aqui? Pra cá. Então, isso são as coisas que eu tenho. Vamos ver aqui mais pra cá o que que tem. Microeletrônica. Parece que tem bastante coisa nova nas pesquisas, hein? Parece que tem bastante coisa nova. Beleza. Com o tempo a gente vai vendo. Preciso pesquisar eletricidade, né? Produção de dorgas. Lapidação. Seria bom também a lapidação. Ok. Beleza. Vamos ver. Restrições aqui de horário. É, dois, quatro, seis. Eles estão dormindo oito horas. Vamos colocar aqui quatro horinhas de diversão. Pra todo mundo. Depois a gente vai alterando, ó. Por enquanto. Agora eles dormem às dez horas. Não é mais às seis. Era padrão às seis antes, né? Se eu não me engano. Ok. Vamos começar a limpeza. É, ordens. Cortar plantas? Cortar árvores, não. Cortar árvores, né? Vamos lá. Vamos começar. Quem tiver que cortar árvore, corta. E quem tiver disponível pra construção. Eu não sei se eu começo fazendo os quartos pequenos e depois vou melhorando. São cinco, né? Vou fazer quatro, cinco. Por... Aqui não ficou cinco, né? Aqui ficou quatro, no caso, né? Porque conta essa parede e essa parede. Então dá um total de seis. Seis por seis cada quarto? Aí o meio fica com quatro. Não é isso? Como é que eu copio? Ó. É isso. Quatro. Então acho que assim tá bom pra começar, né? É, vamos lá. Vamos soltar a pausa. E vamos deixar eles brincar um pouco. Seis por seis. Seis por seis. Tem quests nova. Três, né? Quatro. Cinco. Vou colocar umas portas mais pro meio. Aqui. Aqui. E aqui eu vou cancelar. Aí, beleza. Deixa eu ver. Dois, três, quatro, cinco. Começar com a mobília aqui. Com o local pra dormir só. Dois, três, quatro, cinco. Cada um tem sua cama. Um local pra armazenar essas coisas aqui. Zona de estoque. Eu vou fazer toda essa área aqui, ó. Fazer toda essa área. Eu falei falando e esqueci de remover aqui pra pegar as coisas, né? Tirar o bind aqui das coisas. Ok, ok. Aqui vai ser minha área de estocagem inicial. Vamos ver aqui que eu posso aprontar aqui nessa área aqui de baixo aqui. Local de despejo por enquanto. Arquiteto, zona de despejo pra colocar as tranqueiras. Ó, essa área aqui, mais pra frente, vamos usar, né? Colocar aqui por enquanto as coisas. Depois a gente muda aqui. O que vai vir pra esse local de despejo? Deixa eu ver. É... Pedaços, cadáveres. Pedaço de pedra, pedaço de escória, de aço, ok. Essa aqui é a minha zona de casa, né? Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Pra começar a mexer com as plantações. Vou mexer com as plantações. Eu não tenho nenhuma área aqui, um terreno fértil. Acho que ainda não, né? Aí aqui é lama, lama. Lama. Caramba, não tem? Ah, aqui. Nossa, lá no cantinho do mapa aí você tá de sacanagem, né? Solo rico. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui arquiteto, zona de cultivo, dentro dos quartos. Zona de cultivo. E cada um aqui eu vou pôr pra plantar... Ah, agora tem o dente de leão. Pra dar aquele bonuzinho legal de... Será que ainda funciona isso? Verdade, né? Pode ser que tenha coisas que não funcionem mais. Dente de leão, dente de leão. E... Dente de leão. Com o tempo a gente vai vendo as características de cada um, tá? Aqui no começo aqui é meio complicadinho. Tem que... Dar um pouquinho mais de atenção. Ó, sem dono aqui ainda. Vamos colocar um dono aqui. Loroaldo. Trocar o nome do pessoal depois, né? Hunter. É Lair, né? Croil. Croil é quase outra coisa, né? Quase. O Boi. Boi é embaçado. Falta um. Ah, ele já pegou a cama já. Caramba. Que ligeiro. Ok, eu tenho alguns animais aí. Eles vão... Deixa eu ver aqui a minha restrição de área. Animais. Opa, Bruno Maier. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por se inscrever. Deixa eu criar aqui uma área nova. Expandir. Expandir. Gerenciar áreas. Nova área. Renomear. Animais. Ok. Fechar. Vamos remover a área permitida dos animais. Por isso que eu fiz besteira, né? Animais. Como é que eu... Ah, tá. Só inverter depois, né? Aqui a área permitida para os animais. Aí eu venho aqui agora. Gerenciar área. Inverter. Aí, Marcelo. Até que você não é tão burro assim. Não sou nenhum expert em real world, não. Mas eu aprendi um pouquinho aí com gente que jogou bastante esse jogo. Ah, tem que pegar esse material aqui e aqui. Ó, tá plantando. Já vamos ver se o bônus aqui pegou. É o... Qual que mostra o bônus? É o B? Não. É o S? Não, peraí. É o T. É o T. Ah, tá valendo ainda. Melhorando o bônus de beleza. Era 2, não era? Agora é 3? Caramba. Ficou melhor ainda, na verdade. Ok, deixa eu ver quem são meus caçadores aqui que eu coloquei. É... É o verde. Verde. Vamos equipar você... Com o arco. Quem é meu outro caçador? É o Hunter. Caramba, o cara é Hunter e tem... Ah, esse não é fraco, não. Peraí, qual o primeiro nome? Ler. Ah, é uma mulher. É ela. Equipa aqui. O Loroaldo aqui. O Loroaldo aqui. Loroaldo. Equipa essa lança aqui. Arremessável. O Croio. Equipa a faquinha. Ó, a galera tá quase já no esquema já. 14 horas da tarde, tá quase tudo pronto já que é a primeira parte. Vou construir aqui. Vou fazer mais um de espaço, que aí eu consigo marcar o meio ali. Cancela essa construção. Cancela essa construção. A portinha aqui. Estamos tendo um bom começo. Deixa eu expandir essa área. Até aqui. Construção falhou. Ô, meu filho. Tem que pegar essas pedras aqui. É o P, né? P. Transportar. Transporta, transporta, transporta. Tem mais aqui? Isso aqui tira muita decoração. Nesse jogo, decoração importa. O pessoal fica bravo quando fica zoada a decoração. É isso mesmo. Dente de leão tá dando. Eu não lembro se ele dava 3. Faz muito tempo que eu não jogo assim, igual eu tô jogando agora, normalmente, né? Bastante carne seca. Vou começar a pensar agora na parte da cozinha. Vou tá limpando já. Deixa eu colocar aqui arquiteto. É zona de cultivo? Não, ordens, né? Cortar plantas pra tirar aqui as coisas aqui. Menos os dentes de leão. Apesar que tá dando menos um da mesma forma, né? Eu não posso plantar. Pra eu manter os dentes de leão aqui dentro, eu tenho que primeiro plantar os dentes de leão e depois tirar a área e colocar a zona de estoque. Mas aí não adianta, porque depois que o dente de leão começar a morrer, aí volta de novo. Eu tenho que fazer outra vez. Aí não vale a pena. É melhor deixar deitar ou colocar um piso mesmo. Ok, ó como dá debuff aqui, ó, as pedras. Menos 14 cada uma. Vamos ver se tem mais alguma coisa zoando aqui. Aí, ó, como eles ficam felizes, ó. Deixa eu colocar a sala. Alternar visibilidade de telhados. Não estatísticas, né? Estatísticas da sala. Cadê? Não tá aparecendo? Ah, é. Agora sim, apareceu. Ó, impressão 26. Riqueza, espaço. Beleza, ó. Neutro. Era pra tá muito ruim, mas tá neutro. Ó, neutro, neutro. É, vamos fazer uma salinha. Começar a pensar na comida, na verdade, né? Puxar aqui um... Uma cozinha aqui nesse canto. Eu mania de apertar o B pra copiar do One. Fazer ela aqui com... Sete. Sete não. Deu 10 aqui? 9. 11. É, 10, né? No caso aqui deu 9, né? Aí 10. Aí o meio fica com... 9. É, seria mais uma. Seria 12 mesmo. Tô horrível na medição. É 12 por 12. Acho que dá um espacinho legal pra trabalhar. Colocar uma portinha aqui. Qual que copia mesmo? É o O, né? Ó. Tirar tudo isso aqui daqui. Acho que se eu der dois cliques... Eita, mas aí pega a tela toda. Não, peraí. Qual que é o comando pra limpar? Não. Não. Se eu fizer assim o contato. Aí, pronto. Tirar dessa área aqui. Ok. Aqui tá tudo certo. Aí, mano. Primeiro dia, tamo indo bem. Vai dar 22 horas e precisam dormir, né? Tem gente que não terminou. Espera aí. Não, não é você. Quem é que constrói aqui o boi? O boi é o construtor. Priorizar, priorizar. Segurando o shift, né? Eu posso priorizar exatamente onde eu quero. E depois aqui, aqui e aqui. Priorizar essas... Aqui vai ser a parte que eu vou mexer com a comida. Acho que eu vou fazer uma entradinha aqui. Talvez eu não tenha madeira o suficiente pra isso, né? Arquiteto. Cortar árvores. Fazer aquela limpa aqui em volta. Sim, incomodou o sono já do... Do Roaldo. Aqui faltou uma parede, né? Não precisa ter uma parede na diagonal, mas... É, alguém dormiu ali no... No relento. Ah, esqueci de trocar os animais de lugar. Animais. Vai pra fora, mano. Quero animal aqui, não. Comendo minha comida aí. Deixa eu ver se tem comida no mapa. Eu não vi comida no mapa. Normalmente tinha ração no mapa, né? É, não tem, não. Não que eu esteja vendo, né? Eu acho que no... Tribo perdida não tem, né? Acho que a pegada aqui é mais a... A tribo perdida mesmo. Deixa eu ver. Esse animal aqui não era pra estar dormindo lá de fora. Acho que eu mudei aqui alguma coisa. É. Deixa eu remover aqui. Os animais são folgados pra caramba. Se não tomar cuidado... Remover a área permitida de animais... Quero vocês aqui dentro. Quero vocês aqui dentro, ó. Animais. Esse bicho é meu? Peru feminino. Os meus animais são... Gato. Labrador. Esse peru tá de alegre aí, né? Tá caçado. Fica vacilando. Coelhinho aqui também. Vamos caçar. Ok. Acho que dá pra acelerar já mais um pouquinho aqui o jogo. A gente vai paralisando caso for acontecendo coisas. Alguém dormiu fora, né? O verde aqui acho que dormiu fora. Beleza. Temos um início. Temos um início. Estamos na aleatoridade aí. Estamos nas mãos do... Do... Do range, né? Estamos nas mãos do range aleatório. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Já deu pra gente dar uma... Um início básico aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!